A Escola do Legislativo realizou nesta terça-feira mais um módulo do curso Frestas do Tempo, Pistas da História, que tem como objetivo contribuir para a reflexão e o pensamento crítico a partir de personagens, fatos, lutas sociais e eventos que surgiram entre 1922 e 2022. Negros, mulheres, indígenas e trabalhadores no modernismo brasileiro, o que mudamos de 1922 para os dias atuais. Esse foi o tema do sétimo módulo, ministrado por Vander Paulos dos Santos, mestre em Artes Cênicas e professor de História da Rede Municipal de Ensino do Rio. Entender que não houve apenas um projeto de modernização do país e que existiram vários projetos e que ao longo da nossa história a inserção do povo dentro desses projetos foi de ser um espectador passivo até de um cidadão ativo, culminando na carta de 1988 que gerou os direitos que até então eram relegados a toda a população. O curso terá mais duas aulas que abordarão as revoltas sociais brasileiras e a arte moderna nos dias atuais. Vander falou da importância do curso para ampliar o debate sobre a história do Brasil, no ano em que se comemora o bicentenário da independência. A gente vive hoje no Brasil um momento muito conturbado que nos leva a pensar que país a gente tem e que país a gente quer. Então, pensar, aproveitar o bicentenário da independência do Brasil e pegar um debate que tem um marco temporal, que é 1922, para falar sobre a nossa nacionalidade e o que a gente ganhou em termos de construção do Estado, da nação e quanto esse Estado pôde favorecer a nação, principalmente os mais desvalidos, acaba orientando a gente nesse curso.